Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? Hoje acabou que não deu pra filmar vlog, a gente terminou de arrumar as coisas que precisavam arrumar aqui na sala, que ainda estavam enchendo o saco, aí depois a gente descansou um pouco, o Fábio fez almoço, a gente almoçou, aí teve jogo e acabou que a gente não fez nada, a gente ficou o dia inteiro em casa, meio que arrumando, meio que descansando, enfim. Só que hoje, gente, eu tô com os hormônios gritando, sabe? Eu tô tipo com a TPM da grávida, então por isso eu precisava de muito chocolate hoje, muita coisinha doce, muita coisa gostosa, então eu decidi fazer um brigadeirão, que eu adoro, que é super fácil de fazer, é rapidinho, é no micro-ondas. Eu não sei se vocês conhecem essa sobremesa, brigadeirão, não sei se tem outro nome, pudim de brigadeiro, não sei. Mas é uma delícia e a que eu faço é ridiculamente fácil. Desculpa pela filmagem, gente, não tá assim lá aquelas coisas, porque eu fui pegar a câmera e a câmera tava sem bateria. Tudo acontece quando não é pra acontecer, na verdade. Então, pois é. Mas eu gravei e eu também gravei sozinha, não deu pro Fábio me ajudar, então por isso que também não tá assim lá grande coisas a filmagem. Mas a intenção do vídeo mesmo é passar essa receitinha pra vocês. É gostoso jogar granulado, assim, por cima do brigadeirão. Além de ficar lindo, ele fica mais gostoso. E também colocar umas cerejas, mas é que eu não tinha granulado e não tinha cereja. E como foi uma receita que eu decidi fazer assim, não ia sair pra ir no mercado comprar. Mas se você for servir, você coloca granulado e coloca cereja assim em cima, que fica lindo. E também comam ele bem, bem, bem geladinho, que quanto mais geladinho, mais gostoso. Quer dizer, isso depende, né? Acho que isso é uma questão de gosto. Acho que tem gente que gosta de comer ele quente também, mas eu prefiro geladinho. Então, vamos lá, sem mais churumelas, vamos para a receita. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não esqueça de curtir o vídeo se você gostou. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até amanhã. Tchau.